O 3, 2, 1 e fala galera, o que você é o Gustavo e hoje é mais um vídeo do canal Gustavo Craft Games e Tutoriais E hoje galera trazendo pra vocês um vídeo novo no canal, ou melhor uma série no... Ou melhor uma série nova no canal... Ou melhor uma série nova no canal galera GTA 3, 10º aniversário galera, eu acabei de baixar hoje e pensei, por que não fazer uma série? E quem estiver vendo esse vídeo antes do primeiro que eu postei, mais ou menos assim, deve estar se perguntando por que eu parei um pouco com o canal galera Vê o último vídeo que eu postei, que vocês vão ver por que, eu não vou falar aqui não, porque vai ocupar muito vídeo Vê o meu último vídeo que eu postei, então bora lá Aqui, umas coisas Galera, vai ser bem legal, ó Vamos ver as opções Deixa eu arrumar o áudio aqui pra vocês galera Vou dar uma arrumadinha aqui no áudio Eu não vou deixar muito alto não Acho que aqui eu posso deixar mais ou menos aqui a música Boa galera, e vou abaixar um pouco o meu volume também Acho que eu posso abaixar mais um pouquinho galera, porque fica alto demais galera na hora de gravar E é muito ruim isso, esse aqui eu vou deixar um pouco mais Você pode deixar aqui, a música eu vou deixar no zero Aqui a gente, o que galera por direito são autorais do Youtube, se não tem um strike com a música E galera, temos um convidado, fala aí, Francesco Mentira, não é o Francesco, é o Rafael Pereira Que legal, galera Bora lá então galera Bora lá então Começar uma animação eu acho Exato Sorry babe, I'm an ambitious girl You're just a small time Cacelina pessoal Cacelina Cacelina Liberty City is in shock today As the police and emergency services deal with the aftermath Of a devastating attack on a police convoy this morning As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy And no group has claimed responsibility The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary The attack took place on the Callahan Bridge leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward When identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarter databases With the Porter Tunnel Project falling behind schedule this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city Come on Senor Dickhead 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 E essa é a ponte que fica bloqueada no jogo galera Quem jogou já, não vou dar tanto spoiler Tá meio agarrando galera, meio assim Eu não sou, velho Tem disco do lado, é um androide, tá lá Sempre tá me desgando agora Parece que começou, né? Eu não sei o que vai falar Eu não sei o que vai falar Mas minhas mãos estão todas me desgando Então você melhor irá, irmão Eu não sei o que vai falar Mas eu não sei Tem que fazer Eu não sei o que vai ficar aqui Tem que fazer a ponte Eu não sei o que vai ficar aqui 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 Eu não posso ir em mim! Eu não posso ir em mim! O melhor, vou ir ali e a gente vai conversar Não é o primeiro vídeo da série, mas estamos por aqui Seria meio... Mas eu acho que eu vou, galera, porque senão a gente não vai precisar A gente tá chegando aqui Parece que a gente vai... A gente vai me colocar para a palavra de verdade A gente vai ouvir lá... O outro Luiz, a gente vai fazer os trabalhos para ele Mas eu acho que é o seguinte Eu acho que é o Luiz 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 Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vai ser a primeira missão com ele Agora eu acho que aqui não é longe não O velho quando ele tá lá em cima eles entraram ali embaixo Tá vendo aqui? Ela já tá aqui Ah galera, aqui é a casa nossa Essa é que foi a casa do meu mesmo Então eu acho que agora a gente vai entrar lá Por que a câmera tá aqui em cima? Eles estão aqui embaixo Aqui embaixo E galera, se vocês deram uma olhada aí Agora, não sei mesmo De R$4 Que bom É O que agora a gente vai pro Luís A gente vai lá no Luís A gente vai lá no Luís A gente vai lá no Luís Dá pra abrir o mapa galera Pera, mas não dá pra abrir o mapa Não acho que não é muito mais Não é muito mais Não é muito mais Vamos nesse tal de Luís O pai... Ah, eu sei que ele tem aqui Ou é a casa desses... Ah, é o Luís De... Tis... Is... Luís... 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 Suas garotas Luís... Luís... Sai a lua para osientes then oark Uma das minhas garotas precisa de um carro, então pegue um carro e pegue a Misty da clínica, e aí pegue ela aqui. Lembre-se, ninguém se desculpe com as minhas garotas. Então, mantenha suas mãos no carro. Se você não se desculpe, talvez haverá mais trabalho para você. Agora, sai daqui! Olha o que legal era! Vamos lá buscar a Misty. Cara, o que vocês estão fazendo no hospital? Meu Deus! Entra aí então, minha filha. Ai, meu Deus! Nossa Senhora, galera! Meu Deus! Eu juro que eu tive que cortar para esperar ela chegar no carro, galera. Ai, é mesmo! É uma verdadeira mesmo, meu Deus! Ai, meu Deus! Foi mal, galera! Foi mal! Foi mal, foi mal! Foi mal! Não quero agora. Tá aqui, né? Tá explicando. Eu chamo a Girl, Girl! Nossa! De cara a gente já ganhou 1500! Meu Deus! O jogo deu um puto dinheiro pra gente. Eu não aguento isso. Então, galera! O jeito vai ficar por aqui esse jogo. É... É... Foi mesmo só para mostrar para vocês a introdução mesmo do jogo. No próximo episódio, a gente já vai começar o GTA 3. Só para vocês verem como é que é o jogo, ela já deu o meu tempo. Vou dar um salvado aqui. A gente vai salvar esse carro. Vou tirar esse guio. Vou deixar ele aqui. Vamos ver como é que salva, galera. O que tá aqui? O que tá aqui? Metragem? Ahn... É... É só clicar, né? Isso mesmo, ó. Salvando! E no próximo episódio, a gente continua. Falou! 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 Falou!